É isso aí? É isso aí. müssen se recentemente gente isso não não agora não deixou Obrigado. 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 Sim, 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 sim. e então até amanhã oi já estão rindo já tem mais rido é oi você está oi ahhh já está aqui oi você está aqui eee oi 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 Sevei ablam beckon Suura da litio. Kimse baúrmıyor, ben diyorum ama kimse baúrmıyor. . . A gente aqui tem um aqui 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 ali aqui aqui Obrigado.